Esse vídeo é apenas uma fã dublagem. Todos os direitos autorais são do Something Else. Versão Brasileira, Willy Show! Olá, meu nome é Jaime, estou aqui para consertar sua casa. Ah, muito obrigado, Jaime. Minha casa precisava mesmo de reparos. Mas o que é isso? Jaime, não foi isso que eu pedi para você fazer minha casinha, não. Eu, hein? Ah! Ai, Jaime! Você já contratou um serviço com o pensamento de que eles são profissionais? Eles sabem o que estão fazendo. Eu também. Até hoje eu me lembro no dia que eu me mudei para minha casa nova. Eu estava de boinha deitado no meu quintal na minha nova graminha verde macia. E eu estava de bolha no Procel. Completamente entediado porque eu estava sem internet na hora. Quando você se muda para qualquer tipo de casa nova, tu percebe o quão essa casa nova vai estar completamente... vazia. Quer dizer que não tem água, não tem luz, sem gás e... Uau! Olha isso aqui! Sem internet. Então para minha casa nova não criar pernas e sair correndo por aí, eu liguei para três pessoas que sabia que poderia me ajudar. Um deles sendo o carinha dos eletrodomésticos. Outro sendo da companhia elétrica. E o que eu mais precisava de todos, que era o carinha da internet. Eu não pedi muita coisa para esses três carinhas. Eu só pedi para que fizessem duas coisinhas simples para mim. O primeiro de tudo sendo que eles fazem de melhor. Como por exemplo, água, gás, energia. Bem claro. E a segunda coisa sendo então... Não. Meter treze buracos na minha parede. É um pedido simples até. Sabe, não põe treze buracos na minha parede e... Faz teu nome. Agora você deve estar pensando... Uau! Eu já sei certinho onde é que essa história toda vai parar. Não, tu não sabe. Porque adivinha só, senhor figurante. Eles terminaram tudo. O cara dos eletrodomésticos chegou na minha casa, ligou tudo o que precisava e vazou. O cara da companhia eletrônica entrou na minha casa, ligou a minha luz e vazou. Daí chegou o carinha da internet. Ele entrou na minha casa, ligou a minha internet e adivinha? Ele ficou mais tempo que o normal porque eu tinha que fazer... Sabe, uma coisinha. Olha, eu não sei porquê, mas o lugar que tinham instalado o meu molde tinha sido na garagem. Esse. Esse é o problema. Por quê? Porque o meu roteador precisaria ser conectado direto no meu molde, pra então assim a internet poder funcionar mais de boinha. O que significa que botaram o meu roteador, a coisinha que eu mais uso pra trabalhar, na minha garagem, é quase como se tivesse uma gaiola trancando o meu Wi-Fi. Então eu perguntei pra ele, não tem um jeitinho da gente botar essa coisinha bem aqui, junto com aquela coisinha ali? Aponta pra sala do lado. É um trabalho simples, pra quem sabe o que tá fazendo, né? É isso que eu penso. Ele olhou pra mim e disse, Até pode, mas não. Não é bom. Não mais. Não desde a última vez. Eu acho que não entendi. Mas eu queria saber mais a fundo. Daí eu perguntei, então, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Porque eu tô muito na merda se eu não tiver Wi-Fi logo. A solução dele foi bem óbvia, eu acho. Porque ele acabou me dando o número de um... de um eletricista. Ai, ai. Eu liguei pro eletricista e disse o que tava pegando. E ele me disse que com certeza faria um bom trabalho. Além dele não só fazer um bom trabalho, ele também... não iria botar 13 buracos na minha parede. É o que tava na política deles. Então eu, sabendo do encontro divino que eu me meti, disse que ele poderia vir. Então eu experim ansiosamente pra ele chegar. O eletricista chegou na minha casa, e eu dei uma boa olhada nele, mas... Sem querer ser chato aqui. Mas aquele cara, com certeza tem cara, de quem iria botar 13 buracos na minha parede. E com jeitinho eu deixei bem claro pra ele. Olha, eu agradeço por ter vindo até aqui. Eu sei que eu sou a paixão, mas... Só lembrando. Só, pelo amor de Deus, não mete 13 buracos na minha parede. Ele virou pra mim e pegou bem firme no meu ombro. E jurou uma coisa ali pra mim. Que não importasse o quê. Ele como eletricista, iria terminar o seu trabalho, e não iria botar nenhum simples buraco na casa de ninguém. E caso tivesse que fazer um, ele iria cobrir de volta. Pois era isso que tava escrito na política deles. E só com isso ele ganhou minha confiança. Eu logo desci as escadas e fui ver um bom e velho desenho. E não me entenda mal, o trabalho de um eletricista não é moleza. Por isso que eu te digo, eu entendo se tiver um problema aqui e ali. Mas, por causa da construção dessa casa aqui, o trabalho desse cara era simplesmente conectar um simples cabo no meu moldem que passa por toda a minha garagem e chega até meu outro cômodo. E lembra disso. Era até outro cômodo. E eu te digo, você não faz nem ideia de onde que essa história vai. Porque esse carinha me surpreendeu. E cara, eu esperava tudo. Tudinho mesmo. Menos que nosso senhor eletricista soubesse fazer macumba ou magia voodoo pra ajudar ele a fazer o impossível. É isso mesmo. Ele conseguiu meter 19 buracos na minha parede. Ah, feito de palhaço e agora apanhalado. É só meu ódio falando por mim. Tu tem noção de quantos quadros eu vou ter que comprar pra cobrir tudo isso daí? Ah é, eu sei. 19 deles. Cada um desses buracos tão perdidos exatamente do outro lado da casa. Como é que ele fez isso? Eu não sei. Foi como eu disse, macumba ou voodoo? De qualquer jeito, diz oi pro meu novo eletricista, Carlos. Carlos, porra. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.